Música 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 Vá que é o Rafa velho, como ele vai cair? Fox Música 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 Ei O P Tira essa câmera ai ó Acho que ela vai cair Música O Rafa Apasta ela do rio Música 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 Obrigado viu Música 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 Eu Burno Música 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 Vamos lá, vamos lá. Puxa, puxa, puxa Preparado para a próxima luta, Hazel Wesley e Alisson Leolito. Hazel Wesley e Alisson Leolito. Próxima luta. 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 Eu vou trazer ela até a segunda! Próxima luta! Hazel, Wesley e Alisson e Wannett Preparar para a luta Wannesson e Wellington Preparar para a luta Wannesson e Wellington Tem que pegar a luta aqui Tem que pegar a luta aqui Tem que pegar a luta aqui e levar para a luta Então você pega a leva para ele Perdi dois e metade Muito bom Desculpa! Por decisão dividida do vencedor, corner vermelho Yeah! Oh! 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 Oh, my God, I'm stop! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL